Oh, baby, eu só quero descansar Desacreditar no espelho Ver o sol se pôr vermelho Acho graça que isso sempre foi assim Mas você me chama pro mundo E me faz sair do fundo de onde eu tô De novo Nada sei dessa tarde Se você não vem Sigo o sol na cidade Vou te procurar Ah, eu bem sei onde tudo vai parar Já não tenho medo do mundo Sou filho da eternidade Trago nesses pés do vento Pra te carregar daqui Mas você sorri desse jeito Eu que já perdi a hora e o lugar Aceito Nada sei dessa tarde Se você não vem Sigo o sol na cidade A te procurar Ah Nada de meu nesse lugar 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 Que nada aconteceu em vão Você vai ligar então mais uma vez Se inscreva no canal Se inscreva no canal